Olá pessoal, hoje eu vim fazer a tag dos 50%. Essa tag, se eu não me engano, foi criada pelo Vitor. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. E também o link pro vídeo dele desse ano, porque eu vi a tag dele, vi da Karine, vi de vários booktubes. E ela é um pouco grandinha, então vamos lá. Primeiro, o melhor livro que você leu até agora. Eu li vários livros bons que poderiam entrar aqui, mas recentemente eu li o e-book O Alto da Maga Josefa e assim, eu ainda não me cansei, eu acho que o Deyvon me cansar de exaltar o quanto esse livro foi divertido, foi engraçado, me entreteu, me envolveu. Então assim, ele foi a melhor história, o melhor livro que eu li até agora. Dois, a melhor continuação que você leu até agora. Eu li uma única continuação até agora, que foi Imaculada, da Cami Garcia. Esse aqui é o livro dois da série A Legião. E infelizmente a gente ainda não tem o livro três, a autora ainda não escreveu, não publicou nem lá fora, então temos que aguardar. Eu fiz vídeo sobre esse livro, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Três, algum lançamento do primeiro semestre que você quer muito ler, mas ainda não leu. E o lançamento do primeiro semestre que eu quero muito ler, mas eu tô com um pouco de medo, na verdade, é esse aqui, o último livro da série Trono de Vidro, Reino de Cinzas. Ele é extremamente gigante, então eu preciso dar continuidade nessa série e finalizar, mas assim, eu tô esperando um momento mais oportuno. Quatro, o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não sou muito de acompanhar lançamentos de livros, assim, às vezes quando eu fico sabendo, o livro já tá entrando em pré-venda, ou ele acabou de ser lançado. Eu não fico muito olhando o que foi lançado lá fora e o que vai ser publicado aqui no Brasil. Até mesmo as séries que eu leio, assim, a maioria já estão completas, então não tem nenhum livro que eu esteja aguardando ansiosamente pra ser lançado mesmo. Cinco, o livro que mais te decepcionou esse ano? Por enquanto. Eu posso dizer que o livro que mais me decepcionou esse ano foi O Conto da Aya, mas não pela questão de que ele tenha sido um livro ruim. Acontece que eu criei uma expectativa muito grandíssima desse livro por conta do sucesso gigantesco que ele fez e da série, todo mundo tá falando e todo mundo tá lendo, todo mundo tá assistindo. Então, na minha cabeça, eu criei uma história que era muito diferente da história que tava, que tá aqui. Então, assim, ele não é um livro ruim, mas, infelizmente, eu acabei me decepcionando por conta de expectativas que eu criei e não deveria ter criado. Seis, o livro que mais te surpreendeu esse ano? Teve dois livros esse ano que me surpreenderam de maneira positiva esse ano. Um livro que eu tava achando que eu não ia gostar e, no fim, eu curtiu demais a leitura. E um outro livro que eu comprei num impulso, porque o autor tava no evento e eu queria muito comprar alguma coisa dele, tinha ouvido falar muito bem das leituras dele, mas tava com o pé atrás porque ele foge totalmente da minha zona de conforto, que foi O Casamento do Vitor Bonini. Esse livro, ele me surpreendeu de uma maneira extremamente positiva. É um romance policial investigativo, com muito sangue, e a história, ela é muito envolvente. Você se importa com os personagens, você quer resolver as coisas com o personagem, com o investigador aqui. E a história, ela me pegou, assim, de jeito. Tem vídeo também aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Sete, um novo autor favorito, que lançou um livro recentemente ou que você conheceu por agora. E eu vou falar de novo a Paola Civieiro, a autora de O Malto da Maga Josefa. Tanto ela quanto o Vitor Bonini, na verdade, foram autores que eu ainda não tinha lido nada e eu li esse ano, uma primeira história deles. Eu gostei demais, gostei muito da escrita. Quero comprar outros livros do Vitor e também da Paola. Mas, como o da Paola é uma fantasia e me divertiu horrores, assim, ele tem um lugarzinho muito especial aqui no meu coração. Oito, sua quedinha por um personagem fictício mais recente. E aqui eu vou colocar o Talim, de Corte de Espinhos e Rosas. Não sei assim, não sei se é assim que se pronuncia o nome do personagem, mas eu gostei demais dessa história, gostei mais do que eu imaginava que eu fosse gostar. E o personagem Talim, eu gostei muito dele. Infelizmente, eu já tive alguns spoilers dos livros, dos próximos livros. É muito difícil a gente não pegar spoiler de uma trilogia que já foi lançada há bastante tempo e que fica muito famosa. Tem muitos fãs, as pessoas vão comentando as coisas. Ainda mais sendo da Sarah J. Maas, né? Já tenho uma experiência dela com o Trono de Vidro. Eu já imaginava que fosse acontecer uma coisa parecida com relação a personagens masculinos. Então, né? Paciência. Nove, seu personagem favorito mais recente. E aqui a gente vai ele de novo, né? A Maga Josefa. Gente, ela é incrível. É um personagem que com certeza eu queria tirar de dentro da história e trazer pra vida real. E queria muito ser amiga, porque ela é, assim, maravilhosa. Dez, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Os Animais Também Vão Para o Céu. Essa aqui é uma antologia de contos. Contos, assim, de uma sensibilidade incrível. Contos muito comoventes. Eu consegui chorar até com os contos mais felizes, que tinham, assim, um final mais fofinho, porque era muito fofo, era muito incrível. E eu acabei chorando. São contos que vão retratar histórias de animais de rua, animais que estavam em sofrimento, animais resgatados. Ou até pessoas que foram resgatadas por animais. Então, são histórias que são, assim, bastante comoventes nesse sentido. E essa aqui é uma antologia, gente, que ela tem por finalidade ajudar a ONG que resgata animais de ruas. Então, assim, toda a venda com os livros, e acho que com o e-book também, ela é revertida pra essa ONG, os autores, todos os artistas envolvidos aqui, desde capista, diagramador, revisor, editora, eles não recebem nada pela venda dos livros. Ela vai toda pra essa ONG. Então, isso é muito bacana. Onze. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E pra não falar de novo da Alta da Maga Josefa, eu vou colocar A Seleção. Eu tinha um receio enorme de ler esse livro. Eu achei que eu não fosse gostar, que eu fosse odiar, na verdade. Só que eu adorei, e isso me deixou muito feliz. Doze. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu nesse primeiro semestre. Eu não tenho assistido muito filmes, esses seis primeiros meses do ano. Tenho assistido mais séries. E os filmes que eu assisti, eu não me recordo de serem adaptação. Então, vou ter que pular essa. Treze. Sua resenha favorita desse primeiro semestre. E aqui eu vou deixar uma resenha que eu gostei bastante de fazer, até porque foi um livro que me surpreendeu na leitura, que foi Fúria Vermelha. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Foi uma leitura muito gostosa. E como eu falei, o livro me surpreendeu muito. O começo foi um tanto confuso. E eu achei que eu não fosse gostar. Eu cheguei a pensar em abandonar o livro. Graças a Deus que eu não fiz. Porque eu acabei curtindo muito a leitura, quando chegou, assim, de 30% pra frente do livro. Então... E eu gostei bastante da resenha, de como ficou. Então, por isso, eu vou deixar ela aqui nos cards pra vocês conferirem. Quatorze. O livro mais bonito que você ganhou ou comprou esse ano. E dessa vez vai ser os contos, os melhores contos nórdicos publicados pela editora Wish. Eu comprei esse livro aqui quando ele estava em campanha de financiamento coletivo. Ele é capa dura. Tem, assim, gente, uma diagramação, um trabalho gráfico simplesmente incrível. A Wish tem feito livros que são realmente um primor de obra-prima. São realmente muito lindos. E todo mundo, eu ainda não li, mas todo mundo que leu tem gostado bastante também do conteúdo, das histórias. Então, assim, são livros que vale a pena ficar de olho aí nas campanhas de financiamento coletivo deles. E também, depois, né, porque eles têm esses livros à venda depois. E vale a pena adquirir, porque são livros incríveis. Além de ter na coleção, também são livros que valem a pena ser lidos. Quinze e última. Quais são os livros que você mais precisa ler até o fim do ano? Então, gente, a minha meta de leitura são 40 livros esse ano. Até agora, eu li 19. Então, assim, a gente já está no mês 7. Eu estou um pouco atrasada nessa minha meta de leitura. Não sei se eu vou conseguir concluir, mas se eu passar de 30 livros, eu já vou estar muito satisfeita comigo mesma. Porque eu sempre fui uma leitora lenta, que lia muito devagar, que lia no máximo um livro por mês. Eu ficava ali na média de 12, 15 livros por ano. E ano passado, na verdade, de dois anos que vem vindo, eu venho conseguindo aumentar minhas leituras. E isso está me deixando muito feliz. Porque eu consigo trazer mais conteúdo para vocês aqui no canal e eu também consigo dar andamento à minha fila de leitura, né? Porque, assim, ela está um pouquinho grande. Então, os livros que eu quero ler são esses restantes que faltam para completar a meta. Não tem livro específico, porque se você me acompanha já há um tempinho aqui no canal ou mesmo nas outras redes sociais, eu costumo fazer sorteio entre os livros que eu tenho para ler na estante. Eu faço sorteio, peço para alguém indicar um número, coloco para sorteio no Instagram, faço sorteio de papelzinho, peço para alguém indicar um livro e, assim, eu vou escolhendo a minha leitura. Mas, normalmente, é composta por livros que estão aqui na minha estante e livros que vão entrando de acordo com o tempo mesmo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Isso é muito importante para o canal, muito importante para o vídeo. Se inscrever, se você ainda não é inscrito. E um beijo. Até a próxima.